E a pergunta de hoje é da Maria da Conceição de Goiânia, Goiás, que quer saber quem juntou as Escrituras e fez a Bíblia. O padre Valmir Garcia vai responder pra gente. Olha, em primeiro lugar, a Bíblia foi compilada como está pelos judeus no Antigo Testamento. Primeiro se estabeleceu que os cinco primeiros livros da Bíblia eram livros inspirados, portanto se chamou de Torá. Depois vieram os livros proféticos e depois o próprio judaísmo foi estabelecendo os livros que compilavam o Antigo Testamento e que foram aceitos posteriormente pela Igreja Cristã, a Igreja Católica fundada por Jesus Cristo. Então foi a Igreja que estabeleceu que os 73 livros são livros inspirados e são úteis para o nosso crescimento da fé. Não foi uma pessoa só e não foi de uma canetada só. Foi durante séculos, durante muitos séculos, que se chegou à conclusão de que a Bíblia ela foi formada e está estabelecida como está hoje pela Igreja. E se chegou à conclusão mais ou menos no século XIII. Portanto, 1.300 anos depois de Cristo, 1.300, 1.400 anos, que a Bíblia foi estabelecida como está nos dias de hoje.